Robin! Superboy! Nosso caminhão está sob ataque! Já imaginava! Eu detesto macacos! Oi! Sai daqui! Esse aqui é um macaco! Bom nome, mas eu detesto macacos! Eu acho que ele também te detesta! Cara, deu sorte que ele só jogou uma barrinha! Eu acho que ele só jogou uma barrinha!